Música Homens na Cozinha, um evento que reúne gastronomia, mas acima de tudo, muita solidariedade. São mais de duas mil pessoas envolvidas pela mesma causa. Fazer o bem e tentar reduzir um pouco as diferenças sociais. Desde 2002, o Homens na Cozinha já reuniu mais de 20 mil pessoas em torno da solidariedade. Já foram distribuídos mais de 1 milhão e 776 mil reais para mais de 195 entidades sem fins lucrativos de Caxias do Sul. Só em 2016, mais de 30 entidades receberam recursos do Homens na Cozinha. Um evento promovido pela CDL Caxias, onde diversas empresas e entidades caxienses se unem para preparar pratos especiais. E o resultado, um show no quesito paladar e união para o bem. Tudo isso com muita alegria, claro. Música Esse evento ajuda muito as entidades. As entidades esperam de um ano para o outro para o evento, porque a maioria das nossas entidades passam por problemas financeiros. Então, desde a fundação, desde o início do Homens na Cozinha, ele vem crescendo em participação financeira para as entidades. Os empresários, as pessoas que estão aqui, se doam em prol da nossa comunidade, em prol da nossa cidade. Eu acredito que é isso. A gente tem que relembrar o passado lá desde o início e valorizar a todos que passaram pelo Homens na Cozinha, chegando até essa edição na mão do presidente pioneiro. Então, todos os presidentes se doaram, todas as pessoas se doaram. E essa multidão de pessoas que estão trabalhando aqui, desde o início do Homens na Cozinha, fazem porque amam a sua cidade. Então, por isso que tem um valor imensurável para a comunidade caxiense o evento Homens na Cozinha. As entidades que são beneficiadas que o digam. Música Nós nos sentimos tão gratificados, felizes e até emocionados. Ele é um evento grandioso. No momento que se começa a pensar na edição, no momento que terminamos um, já pensamos na edição do ano seguinte. O número de pessoas, de voluntários, a equipe da CDL, seja da diretoria, a equipe interna, que hoje estão todos aqui, ele é impressionante. Então, é isso o que gratifica. O caxiense, nós somos muito solidários. E saber que todo esse trabalho, todo esse envolvimento é por uma causa muito nobre, então engrandece mais ainda. Nós estivemos na edição anterior, foi uma edição também de sucesso. Os patrocinadores, cozinheiros, afinal, o público que comprou o ingresso, que aqui esteve, nós conseguimos distribuir 240 mil reais para 29 entidades de Caxias do Sul. Isto é grandioso. Isso é ser solidário. Música O Homens na Cozinha, ele é montado sobre a solidariedade, mas é um momento onde as pessoas chegam aqui desprovidas de condição social, desprovidas de qualquer tipo de orgulho, desprovidas de qualquer tipo de intenção, simplesmente para celebrar a vida. E é um momento onde cada um que vem aqui deposita o que? O que tem de melhor no seu coração. Porque o voluntariado e a solidariedade que acontece aqui, seja por parte dos cozinheiros, que vêm aqui e fazem todo um trabalho voluntário, onde custeiam tudo o que entregam, tudo, que é muito importante citar, onde a gente vê coisas como eu vi hoje, uma cozinha que não tinha conseguido vender todos os ingressos, porque além de custearem o alimento, eles vendem os ingressos. O que eles fizeram? Eles venderam para algumas pessoas que não tinham condição de pagar a vista em cinco vezes. Ou seja, propiciaram para quem queria estar aqui nessa noite, celebrando a solidariedade que existe em Caxias, de uma forma muito bonita. Um comprometimento muito grande. Serão hoje à noite praticamente duas mil pessoas que estão atendidas aqui. E por trás disso tudo são 164 cozinheiros e mais 200 pessoas de staff que estarão aí colaborando. E de novo, todos de forma gratuita. Nunca conseguimos, num momento tão difícil, arrecadar tanto apoio. E com isso a gente suplantou e com certeza vai ser um ano com resultado melhor que o de 2016. É uma noite onde a gente celebra a vida no sentido total de sua palavra. Gostaria de convidá-los para que vocês estejam presentes, porque quem vem se apaixona. Reconheço que todas as 40 cozinhas que estão instaladas aqui dão bem a demonstração das famílias, das pessoas, que querem ajudar as entidades a praticar aquilo que nós chamamos de solidariedade. Até porque o poder público sozinho não faz tudo. E essas condições foram estabelecidas desde quando começou. Dá bem a demonstração da vontade da população, das entidades. E quem vai para a cozinha, quem vai trabalhar aí, eles entram com tudo. Eles não recebem nada de ninguém. Então, isso que ajuda e pensar que uma entidade que recebe um pouco de recurso, se é da pai, se é de quem trabalha com drogado, com jovem, ou com adolescente, com criança que precisa, ou com a terceira idade, ou a boa idade, melhor dizendo, Significa que lá, o pouco que eles recebem, eles multiplicam muito mais, porque eles fazem diretamente nas pessoas necessitadas. E eu vi como prefeito muita coisa bonita, porque eu enxerguei em alguns lugares, mesmo numa comunidade pobre, numa comunidade humilde, lá no bairro mais simples, eu vi aquela pessoa simples saber ajudar aquele que mais precisar. Governador, agora vamos quebrar um pouquinho o protocolo, e eu queria que o senhor me contasse, o senhor vai passar em várias cozinhas ou vai ficar, se detém em uma só? Não, eu, na verdade, não posso passar numa e noutra, porque eu faria diferença. Então, é melhor não passar em nenhuma. Só abaneio de longe para todo mundo e estamos felizes por isso. Invadindo a cozinha da Câmara. Gente, o prato é complicado o nome. Cozinha 30, Câmara de Vereadores, frango ao plenário, risoto ao parlamento, e salada da tribuna. E está aqui o nosso chefe, nosso gourmet. Vamos passar essa receita, né, vereador? Tudo bem, vereador? Boa noite, tudo jóia, tranquilo. Uma grande alegria, a Câmara de Vereadores estar também participando desta grande festa da gastronomia e da solidariedade, que é o Homens na Cozinha. Estamos preparando um time de vereadores, um prato com muito carinho para a nossa comunidade, que é justamente aquilo que você falou. São nomes que dizem respeito à nossa atividade parlamentar, à nossa atividade junto à Câmara de Vereadores. Nós queremos mostrar um pouquinho do nosso frango ao plenário, que está saindo no forno já. É um frango muito gostoso, uma sobrecoxa desossada com bacon no seu interior. Então, para completar também, nós vamos fazer, Melissa, um molho de nata com gorgonzola e uma mostardazinha, né? Para fechar aquele toque mais picante. E também acompanhando isso, nós vamos preparar também, o Edson já está aqui trabalhando na cebolinha. Tudo bem. Um risoto, um risoto do Parlamento. Risoto do Parlamento, que basicamente é um risoto feito na base da cebola, um risoto do tipo arbóreo, com aspargos, e também um caldo natural com verduras que necessita para sair um caldo legal. E também para finalizar, como é tradição da Câmara com os outros eventos, nessa é a primeira vez que estamos participando, nós vamos largar uma salada à tribuna. Aquela que fala bastante. Ou seja, é um mix de folhas verdes, são oito tipos de saladas, e também a partezinha mais doce, porque nada que tenha que adocicar a vida das pessoas não passa bem. Então temos um moranguinho, temos um pouquinho também de um queijinho, e também aquela amarelinha, como é o nome? A mostarda. A mostarda. Ah, eu aprendi. Que é a preenchada no agridoce, né? E também uma manga bem gostosa para decorar o pratinho, né? Então a gente está muito feliz, a gente sabe que o que é arrecadado, que Nomes da Cozinha tem um destino muito importante, que são projetos para entidades, que envolvem solidariedade, pessoas que mais precisam, projetos que envolvem crianças, pessoas com deficiência, idosos. Então a Câmara está muito feliz nesse momento de emprestar um pouco do nosso trabalho, desse nosso desejo de que tudo saia bem essa noite. Esse momento é muito importante porque é a cozinha solidária. É o momento que a cidade se doa para atender pessoas que têm necessidade, de entidades que necessitam de recursos. E não é à toa que esse evento é um sucesso que é há tanto tempo. Então a Câmara não poderia ficar de fora quando foi convidada a participar, a se envolver e ajudar nesse momento solidário. Então a gente tem que cumprimentar sempre o CDL e todas as empresas que patrocinam, que auxiliam e que acreditaram nesse projeto há tanto tempo atrás. E a Câmara está aí prestando o seu momento, sua solidariedade. Os vereadores aqui representando todo o grupo de vereadores. Tenho certeza que é um momento muito especial. O Caxias do Sul mostra a sua solidariedade, o quanto todos são importantes para fazer essa roda girar. Então a Câmara participa com muita solidariedade, com muito carinho e se sente muito feliz de ter sido convidada para colaborar aqui hoje. Tem pessoas aqui que estão desde de manhã se movimentando, já é um evento tradicional, o Homens na Cozinha. E se a gente tem a oportunidade de vir aqui também desopilar, conversar, trocar ideia, e não parece mais aqui, nós falamos os maiores e diversos assuntos da nossa sociedade, Caxias. O legal, o importante também, é que as cozinhas são abertas. As pessoas podem acompanhar o processamento dos pratos. Isso é legal, né? Para saber também quem de fato cozinha. Tem uns que enganam, outros cozinham. Mas é legal. É a participação de todo mundo. Eu particularmente gosto de cozinhar bastante. Gosto lá em casa. Aliás, quem cozinha sou eu. Os toígos aqui na cozinha são os grandes criadores, os grandes cozinheiros. O vereador Gustavo e o diretor Rafael são os grandes cozinheiros. E nós, os outros vereadores que estamos aqui ajudando, somos bons auxiliares de cozinha. Então a gente cortou manga, cortou queijo, fatiou, enfim, fez aquilo que eles nos pediam. Mas a qualidade do prato e a qualidade da comida é no caso da dupla de toígos. Mas na realidade eu sou um belo executor, eu obedeço ordens. Eu não sei, eu mal e mal sem fritar ovo. Mas quando eles me mandam... A Câmara de Vereadores está representada através dos vereadores que estão aqui, o vereador Torigo, Alberto Menegus, Cláudio Cassina, Felipe Grememeyer, eu e o Rafael Torigo. E nós nos cotizamos para que essa cozinha, não só a nossa, todos aqui se cotizam. Isso é o mais importante disso tudo, é a solidariedade. Porque nós sabemos que o poder público não faz tudo sozinho. Então nós estamos dando a nossa contribuição, dentro da forma que nós conseguimos nesse evento. Claro que seria melhor que não tivesse eventos para arrecadar fundos para as entidades, que as entidades pudessem, que não tivesse necessidade disso, né? Mas de qualquer maneira as entidades têm dificuldades, o poder público tem dificuldade de repassar recursos. E por essa razão, eventos como esse, da CDL, eles são muito importantes, né? E fora isso, as pessoas se reúnem, se unem, brincam. É bacana essa confraternização e essa solidariedade. Juntando isso tudo, muitas entidades vão ser beneficiadas, isso é muito legal. Bom, gente, agora nós vamos acompanhar a montagem do prato da Câmara de Vereadores. Acompanhe todos os detalhes. Agora aqui, ó, nosso vereador, o Torigo, que vai mostrar para a gente. A coxinha desossada com bacon, então. risotinho, faz uma decoraçãozinha com aspargos e também o mix de folhas. E o molhozinho agridoce também. Então esse é o prato da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. a Câmara de Vereadores.